Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para apresentar uma novidade. Nós vamos disponibilizar para vocês um curso completo sobre digestão anaeróbia. Pois é, mas antes da gente ir para o curso, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem aqui no canal, ativassem o sininho para receber nossas novidades. E se você gostou, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá começar o nosso primeiro encontro da disciplina Tópicos Especiais em Processo Anaeróbico e Tratamento de Influentes. Queria dar as boas-vindas a todas e todos aqui presentes. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Lucena. Eu sou formado em Engenharia Civil pela UFAO e depois eu saí para fazer início da minha carreira acadêmica. Eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na USP, na Escola de Engenharia de São Carlos, no Departamento de Engenharia Hidráulica e Saneamento. E em 2010, me efetivei, fiz o concurso em 2009. Em 2010, tomei posse como docente da UFAO. Retornei à casa. Então estou há 10 anos como docente da universidade e aproximadamente o mesmo tempo na pós-graduação também. Então hoje eu estou no programa de pós-graduação em recursos de saneamento, inclusive sou coordenador, estou como coordenador. E também faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Química, do CETEC. Ambos do CETEC. E aí hoje nós temos aqui alunos dos dois programas, alunos de recursos hídricos, saneamento e alunos da engenharia química também, porque eu sempre faço uma oferta em conjunto, né, para essa disciplina. Bom, então como aula inicial eu vou apresentar para vocês como vai ser a disciplina, como vai ser o método de ensino, como vai ser o processo de avaliação, né. Eu não vou apresentar ainda um cronograma, porque ainda estou construindo, mas a ideia básica é da gente ter pelo menos um encontro semanal de uma hora, para a gente realizar algumas atividades, terá dúvidas, enfim. Então vamos ter momentos síncronos, como esse, e aí eu já estou gravando para poder disponibilizar para vocês a aula, né, para quem quiser assistir novamente, certo? E também vamos ter alguns momentos assíncronos, onde ora eu vou propor a indicação de algum vídeo, de leitura de alguns materiais, né, ou até mesmo algum vídeo, alguma videoaula que eu eventualmente possa gravar, para vocês assistirem, tá bom? E aí vai ser tudo disponibilizado pelo CIGA-A. Então, tem o pessoal da Engenharia Química aqui, que ainda não fez a matrícula, né, porque o calendário está descompassado entre os programas, mas não se preocupem. Eu solicitei a criação do Moodle, porque eu acho melhor do que o CIGA-A. Então eu pedi para criar uma turma no Moodle, está em processo de criação. Acho que é muito mais interativo, mais fácil da gente trabalhar. E aí eu vou incluir todos vocês, tá bom? O link vai ser sempre esse da aula, então salvem, né? Então a gente vai ter um encontro aí semanal, pelo menos de uma horinha, para a gente bater um papo, direcionar os nossos estudos, certo? Vai ter momento que a gente vai exigir um pouco mais de tempo, até porque a gente colocou como previsão essa aula ocorrer de nove a meio-dia, né, porque é uma disciplina de 45 créditos, tá bom? Ok, gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai, o que é que a gente vai ver na disciplina, como é que ela vai ser trabalhada, e qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá bom? E aí depois, é estranho, né, mas assim, a gente fica olhando só para as fotos de vocês, ou as letrinhas, né, é meio esquisito, mas já estou acostumado, mas é meio esquisito, mas depois eu vou pedir para que, se possível, vocês, no final da aula, abrissem a câmera aí, para a gente fazer um registro, uma foto, né, desse momento, desse momento síncrono, e para registrar, né? Então, vamos lá. O nome da nossa disciplina é Tópicos Especiais em Processos Anaeróbicos de Tratamento de Afluentes, né? Essa disciplina, ela foi criada por mim, há um tempo, com o objetivo de trabalhar, né, detalhar esse tópico tão importante, que são os processos anaeróbicos, porque é uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo há um bom tempo, né? Então, para focar especificidades e avançar nesse tema, nós criamos essa disciplina, né? Alguma coisa dessa disciplina é visto em outra disciplina que o PPGRHS oferta, que é a disciplina de tratamento de afluentes, né? Mas, é uma disciplina mais ampla, e aí, por isso, eu tive a ideia de criar essa disciplina de Tópicos Especiais para poder detalhar um pouco mais dos processos anaeróbicos, tá bom? Beleza, então vamos lá. O conteúdo dessa nossa aula de hoje vai ser, vai passar por esses quatro pontos, né? O primeiro ponto, nós vamos fazer uma breve apresentação do curso, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da geração de resíduos, o terceiro ponto, a gente vai ver hoje, já hoje, uma visão geral do tratamento de resíduos e alguns aspectos importantes dos princípios da digestão anaeróbica, Bom, o primeiro ponto da apresentação do curso, né? Então, como será o nosso curso? O nosso curso, ele é uma disciplina de 45 horas, vai acontecer os nossos encontros às sextas-feiras, às 9 horas, né? Então, basicamente, a gente vai tentar fazer alguns encontros, os nossos encontros síncronos de uma hora, e quando a gente tiver algumas atividades que a gente vai discutir mais para frente, a gente vai ter necessidade de expandir um pouquinho mais. E como é que vai ser, né? Inicialmente, eu vou fazer uma apresentação mais teórica do tema, certo? Mas não significa que a gente vá ter uma aula somente expositiva, minha, né? Porque nós vamos incorporar... A nossa disciplina tem hoje, acho que 11 alunos de recursos hídricos e 3 ou 4 da engenharia química. Então, a gente tem um bom número que dá para a gente utilizar algumas metodologias ativas de ensino, né? Onde eu tive a oportunidade recentemente de participar de capacitações pela... E aí eu pretendo empregá-las aqui para que a gente tenha uma maior dinâmica nesse processo de ensino, disciplina, tá bom? Então, a gente vai ter muita leitura de artigos, porque vocês podem perguntar, professor, qual é a literatura indicada? Eu vou dizer para vocês, tá bom? E vou, inclusive, ensinar um caminho para que vocês tenham acesso aos e-books. Aos e-books que a universidade tem disponível, certo? E também, como buscar artigos científicos, tá? Ora eu vou indicar alguns e ora vocês vão em busca. Então, como é que vai funcionar? Depois dessa parte expositiva, mais teórica da gestão anaeróbia, a gente vai começar a avançar na leitura de artigos. E aí eu vou ter sempre perguntas provocadoras. E aí eu vou passar um conjunto de artigos, vou fazer as perguntas provocadoras, vocês vão ler esses artigos, e aí, hora ou outra, vai ter pergunta que precisa ser complementada com uma nova busca da literatura, certo? Aí depois a gente vai ter um outro momento, na semana seguinte, de discussão sobre os artigos. Então, aí eu vou ter um conjunto de perguntas, e a gente sorteia, né? Anitta, me responda a primeira pergunta. Quais foram os aspectos que você observou dessa pergunta? Aí depois a gente faz uma discussão para ver se alguém mais complementou com alguma outra informação diferente, né? E a ideia é fazer com que a aula seja bastante dinâmica, né? E que a gente troque conhecimento. Então eu vou, eu vou, como avaliação, eu vou analisar o debate sobre os artigos, e aí nesse debate sobre os artigos, a gente vai usar duas metodologias ativas, vamos ver se a gente consegue aplicar já as duas, mas principalmente a TBL, que é a aprendizagem baseada em times, em grupos, tá? E se der tempo, a gente vai também aplicar o PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. Aí a gente vai, vou dar um problema para vocês, e em cima desse problema a gente vai abordar os aspectos que a gente estudou e aprendeu na disciplina. Isso mais para o final do curso, tá bom? Já o TBL, não, a gente consegue já fazer uma aplicação mais do início ao meio do curso, sem nenhum problema. Sobre essas metodologias, não se preocupem, eu vou explicar para vocês sempre, com antecedência, né? Então vocês vão ter no mínimo aí uma semana de preparação, a gente vai dividir, aí eu já peço para que vocês pensem nos grupos, não, eu acho que a gente não vai ter, acho que a gente não vai ter mais que 15 alunos, né? Então acho que vocês podem se dividir em dois grupos. Como nós temos dois programas, o ideal seria que ficasse uma mescla, né? Para a gente ter uma equipe mais, para que a gente tivesse grupos mais divididos, mais heterogêneos, né? De formação. Mas isso não é um critério para separação, para divisão dos grupos, tá bom? Então eu quero que vocês pensem sobre essa divisão em dois grupos, para que a gente já comece a pensar na construção do TBL, tá? Que é uma ferramenta bem interessante, bem dinâmica de aprendizado, tá bom? Então a gente vai ter esse momento, acho que na próxima aula a gente já forma os grupos, já tem os grupos formados, e aí eu já vou dar os passos iniciais para a gente aplicar o TBL na outra aula, vai ser sempre assim, tá? Vocês vão ter pelo menos uma semana de preparação. Mas já estou adiantando que na próxima aula a gente já vai dividir os grupos para começar a aplicar o TBL. Ok? Bom, aí a gente vai ter também uma avaliação, uma provinha bem tranquila, em cima do conteúdo que foi, que vai ser dado na disciplina, beleza? Como critério da avaliação. Bom? Então vamos lá. A emenda do curso. A emenda do curso, se vocês forem olhar, ela é relativamente longa, né? Grande. Mas assim, não se preocupem porque vai ter muita coisa interligada, vai ter muito conteúdo da emenda que são interligados, e a gente vai ver isso abordando nos artigos, tá bom? Então, a hora a gente vai também usar um pouco da sala de aula invertida, né? Vocês vão ler os artigos relacionados aos tópicos da emenda e vamos discutir. Então, o primeiro ponto é um histórico, que é a aplicação dos processos anaeróbicos, um tratamento de águas residuárias. Vocês também vão ver alguns fundamentos da bioquímica e microbiologia da digestão anaeróbica. Esse ponto eu não entre em tanto detalhe, porque existe uma disciplina específica, né? Que trata dele. E que também é um ponto bem amplo. É uma disciplina da professora Daniele, do Recursos e Saneamento. Também nós vamos falar e ver um pouco das relações de sintrofismo e de competição nos processos anaeróbicos. Requisitos ambientais da digestão anaeróbica. Então, vamos estudar um pouco como o pH influencia, como a temperatura influencia, os nutrientes, a alcalinidade. Também vamos ver a parte de equilíbrios químicos e fisico-químicos em processos anaeróbicos. Também um pouco de cinética dos processos anaeróbicos. Uma ideia, uma base, que é um tema também bastante estudado e amplo. Vamos também estudar sobre a inibição e toxicidade. As características e configurações de reatores anaeróbicos. Também vamos ter uma ideia de parâmetros de projeto. Claro que eu não vou me aprofundar, porque a gente tem uma disciplina específica também que aborda esse tema. Nós também vamos ver sobre lodo suspenso, biofilme e material suporte granular. Fatores que afetam o desempenho e controle de reatores anaeróbicos. A remoção de matéria orgânica por via sulfetogênica. A integração dos ciclos de carbono, nitrogênio e enxofre nos processos anaeróbicos e anóxicos. E a produção de biocombustíveis. Aplicações e avanços, principalmente o hidrogênio, o metano e o etanol. Certo? Então a gente vai passar por esses temas na nossa disciplina de tópicos especiais. Bom, e aí para começar, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Esse primeiro ponto? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade para abrir o microfone. Eu não estou vendo o chat porque eu estou com uma apresentação tela cheia aqui. Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu estou aqui acompanhando no celular também para poder facilitar. Beleza, gente. Então, para a gente começar a nossa disciplina, acho que é muito importante a gente pensar no problema. Qual é o problema que a gente tem a enfrentar? Por que veio a digestão anaeróbica? Por que a digestão anaeróbica é importante? Então é muito importante a gente começar pelo aspecto relacionado à geração de resíduos. Eu digo isso, eu digo que é um aspecto ambiental porque a partir da disposição inadequada desses resíduos, a gente pode ter o impacto ambiental. Por exemplo, eu tenho a geração de afluentes líquidos, esgoto sanitário. Se eu lanço ele no corpo hídrico, eu posso ter vários impactos ambientais. desde a redução da qualidade da água, a amortandade de espécies aquáticas, entre outras. Então, a geração de resíduos está associada às ações antrópicas, às ações que o homem, que o ser humano, ou melhor dizendo, que nós seres humanos geramos no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E aí nós temos diversos resíduos, diversos resíduos produzidos. Desde resíduos, poluição atmosférica, afluentes gasosos, a resíduos sólidos. Então, a gente tem hoje uma produção média de cerca de 800 gramas a 1 kg de resíduo sólido por habitante dia. Então, é uma senhora produção. Se a gente for pensar, por exemplo, em Maceió, que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Então, se a gente multiplicar 1 kg por habitante, então, imagina a demanda diária. 1 kg por dia, 1 kg por habitante dia. Maceió tem 1 milhão de habitantes. E aí, vão expandindo, pensando em Alagoas, sei lá, mais ou menos 3 milhões. E aí, vão se somando aos outros estados, no Brasil. Então, veja que a produção é muito elevada. E o que é feito? Então, ainda existem muitos lixões em operação. Em Alagoas, houve um trabalho bastante integrado entre o órgão ambiental e o Ministério Público e conseguiram fechar todos os lixões. Então, hoje nós não temos mais lixões em operação. Nós temos as centrais de tratamento de resíduos. Temos em Maceió, localizado ali no próximo ao Benedito Bentes. Temos lá a CTR de Craibas e temos a CTR de Pilar. Não me lembro agora se tem outra no sertão. Não me lembro agora. Olho d'água, se eu não me engano. Bom, também temos um outro problema muito sério, que são os resíduos da construção, da construção civil, que são dispostos de forma irregularmente, geralmente, nas margens de riachos, rios, enfim, em terrenos baldios, gerando grandes problemas ambientais, a disposição irregular de pilhas, baterias e também resíduos de serviço de saúde que a gente ainda encontra com grande frequência no lixo comum. Eu fiz um trabalho com vários alunos, uma pesquisa que a gente fez em um aterro de Maceió em 2015, onde a gente caracterizou cerca de 40 tipos de resíduos. A gente fez a triagem, trabalhamos com mais de 80 amostras, cada amostra tinha mais ou menos 150 quilos de resíduos, a gente fazia a triagem e a gente viu, cansou de ver seringas, seringas, scalps, materiais de hospital, no hospitalar, no lixo comum. Então, infelizmente, ainda há essa prática. Fora outros tipos de resíduos que, infelizmente, a gente não tem uma prática, às vezes a gente separa em casa, mas a gente não tem a coleta seletiva, passando na rua. Não tem a coleta de materiais recicláveis no nosso bairro. Então, essa é uma oportunidade para a gente refletir sobre como eu estou fazendo com meus resíduos. Então, aqui em casa, a gente tem o hábito de separar, pelo menos, o seco do molhado. Então, acho que é muito importante que todo mundo adote essa postura também. Bom, faz uma grande diferença. desse trabalho que a gente fez no Aterro do Maceió, a gente verificou que cerca de 60%, 55% a 60% é matéria orgânica. O restante são materiais que têm potencial de reciclagem. Bom, no Aterro do Maceió, eles têm uma central de reciclagem de resíduos da construção civil. Então, esses resíduos, eles passam por uma trituração e viram agregados para fazer, por exemplo, blocos de concreto ou aqueles pisos intertravados que têm uma... que é permeável, que consegue penetrar água de chuva para, enfim, tentar minimizar os impactos no ciclo hidrológico. E aí, nós temos também a... Sim, aqui é o... exatamente são imagens que ilustram, essa imagem aqui à direita é exatamente uma célula de um aterro sanitário que a gente chama aqui em formato de bolo de noiva, né? Então, são camadas que vão subindo, né? Aqui tem... Essa é uma célula já que está fora de operação, já não mais está em operação porque ela já foi completamente preenchida com resíduos, com lixo, né? E é recoberta com solo e com grama para poder evitar ocorrência de erosão, E aí, aqui vocês podem observar uma grande lagoa. Essa lagoa recebe exatamente o chorume, que é o líquido, né? Oriundo da degradação da fração orgânica aqui dos resíduos. E aí, se a gente lança, por exemplo, pilhas, baterias que têm metais tóxicos, antigamente chamados metais pesados, todos esses materiais, eles com certeza vão ser depositados aqui no chorume, tornando cada vez, tornando mais ainda um resíduo difícil tratamento, né? Hoje tem, hoje nós temos muitas tecnologias que conseguem realmente tratar com grande eficiência, mas é claro que o custo também ele aumenta significativamente, né? No aterro de Maceió, eles estão utilizando, já tentaram várias tecnologias, e eles estão utilizando, por exemplo, o processo de membranas para o tratamento, aqui tem uma ilustração de como funciona o aterro sanitário, todas as camadas, dreno de gás, dreno de interceptação de água de chuva, porque a precipitação, ela influencia diretamente na produção do chorume, né? Então, tem toda a separação, há um processo, né? de escavação para formar a célula e impermeabilização do solo, exatamente para que esse chorume não penetre no solo e contamine as águas subterrâneas, então, existe também todo um processo de controle, existem poços espalhados ao redor do aterro sanitário para medir a qualidade da água subterrânea, né? Enfim, então, a célula funciona como um reator anaeróbio, por isso que eu trago sempre essa ilustração. Então, a gente tem aqui o depósito do resíduo sólido, né? Aqui é um dreno, que é colocado exatamente para poder drenar o gás, porque senão vai acumular gás aqui dentro e pode causar uma explosão, né? Então, no processo de degradação dessa matéria orgânica presente na fração orgânica dos nossos resíduos sólidos, o famoso FORSU, né? F, fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, a produção do biogás, né? E aí, geralmente, os aterros sanitários queimam o biogás, porque ele é riquíssimo em metano, cerca aí de 50%, 60% dele é metano, então, se ele emite esse metano para a atmosfera, ele tem um, eles preferem queimar para emitir CO2, que tem um potencial 32 vezes menor de contribuição ao efeito estufa, né? Lembrando que o CO2, ele não é, ele não é considerado um poluente, né? Mas ele é um potencializador do efeito estufa, tá? Então, eles fazem essa queima, né? Então, hoje já existem tecnologias que estão captando esses gases de um aterro sanitário, purificando, né? E convertendo em energia elétrica, tá bom? Então, essa grande célula aqui, essa célula, ela é uma grande, uma grande geradora de biocombustível, né? De bioenergia, o metano, tá? Mas ele precisa ser purificado. E claro que não é só o metano que existe aqui, tá? Nesse gás. Como nós temos aqui na composição dos nossos resíduos enxofre, então a gente vai ver daqui a pouco também que há uma outra rota na digestão anaeróbica que produz o gás sulfídrico, né? E ele é corrosivo, enfim, tem aquele odor, então tem que ter, para poder usar esse gás, tem que ter um tratamento desse composto desejável, certo? Bom, e aí nós temos as atividades agroindustriais também presentes aí no Brasil, aqui também em Alagoas, né? Então nós temos aqui uma ilustração da vinhaça. A vinhaça, ela é, eu não chamo nem de resíduo, né? É um subproduto, vamos dizer assim, gerado do processo de fermentação, né? Do caldo e cana-de-açúcar para a produção do etanol nas usinas, né? Nas usinas, o setor sucro energético, assim a gente chama, né? E o que é, e o que é feito com essa vinhaça, gente? Então, essa vinhaça, ela é muito utilizada, por exemplo, na feta irrigação da própria cana-de-açúcar, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem abaixo, nessa imagem aqui acima. Claro que ela é utilizada, diluída com água, né? Porque ela é muito concentrada, tem muitos nutrientes, mas se você lançar esses nutrientes em desacordo com as legislações, né? Que dizem a quantidade que você deve lançar por área, né? Na feta irrigação, você vai causar grandes danos ambientais, Danos ao solo, danos à água subterrânea, enfim, né? E até mesmo ao ar, né? Então, há essa questão desse controle e também a questão da salinidade, né? Pode aumentar no solo. Só para vocês terem ideia, dependendo do processo da indústria, da eficiência da indústria, nós podemos gerar para cada litro de etanol 13 litros de vinhaça. A gente tem aí, imagina, se você for abastecer um veículo no posto de gasolina, né? Se você colocar lá os seus, sei lá, 30, 40 litros, você multiplica aí por 13, né? É o valor que aquele etanol que você está colocando no seu carro é produzido de vinhaça, um processo, né? Então, é outra questão que tem que se pensar. E por que a vinhaça é usada na fértil de irrigação? Porque ela é riquíssima em nitrogênio, né? Fósforo, potássio, que são os nutrientes essenciais para o crescimento da vegetação, tá? Temos ainda um setor muito atuante, né? No nosso estado, que é o beneficiamento da mandioca, tá? Então, aqui vocês podem ver, a mandioca sendo descascada, né? Porque eles utilizam a polpa, aí há a geração das cascas também como resíduo, né? No processo de beneficiamento dessa mandioca, onde eles fazem a trituração e prensagem, né? Para poder fazer a farinha, produzir a farinha aqui nesse forno, você tem que retirar a umidade. Então, nesse processo de prensagem, gera esse resíduo aqui, ó, vocês estão vendo, que é a manipueira, resíduo que tem uma elevada concentração de matéria orgânica. E o que eles fazem com esses resíduos? Dispõe no solo, lança no rio, de forma inadequada. E essa manipueira, só para vocês terem ideia, ela tem uma demanda química de oxigênio, DQO, em torno de 60 mil miligramas por litro. E aí, se vocês forem comparar com o esgoto sanitário, que tem uma DQO em torno de 500 miligramas a mil miligramas, ela tem um potencial degradador muito maior, né? Além disso, ela tem um componente que é bastante preocupante, que é o cianeto, tá? Que é tóxico, né? Enfim, então, o que é que acontece? Além disso, temos a casca da, a casca da mandioca, né? Que é retirada do processo. O que é que eles fazem? Ah, professor, eles usam para ração animal. Mas há um outro aspecto importante, gente. Às vezes, eles dão, por exemplo, para um criador irregular de suínos, e aí, aqueles porcos se alimentam da casca e dispõem os seus dejetos lá na margem de um rio, né? Também está contribuindo, né, indiretamente para a degradação ambiental. Então, tem que ter um cuidado muito com o processo. Além disso, tem uma outra coisa importante. Nesse forno, é um forno bastante rústico, né? O que é que eles usam de matéria-prima para fazer o fogo aqui dentro? Não é gás. É o quê? Alguém sabe? Hã? aqui no finalzinho dessa imagem a gente consegue ver. Não sei se vocês estão enxergando. Aqui no final dessa imagem, aqui a lenha, a lenha que é cortada irregularmente da vegetação local, né? Então, eles usam essa lenha no forno para fazer o processamento da mandioca. Então, é um outro problema também, né? A retirada de lenha sem controle da vegetação da região, né? Então, isso pode trazer grandes impactos ambientais. Só para título de curiosidade, cada tonelada de mandioca processada tem uma geração de 300 a 600 litros de mano em poeira, tá? Então, é uma grande produção. 30% do volume da mandioca é casca. 30%, né? Então, se você tem aí mil quilos, 300 quilos é de casca. Olha aí outro problema, né? Vamos lá. Aí temos outras diversas atividades. como eu falei para vocês, né? A suinocultura que gera muitos resíduos que são, às vezes, dispostos de forma inadequada no solo, num recurso, num corpo hídrico próximo, né? Que é altamente poluente, né? Nós temos também a atividade pecuária, né? Presente no nosso estado. Nós temos as indústrias de alimentos, né? Bebidas, refrigerantes. Também temos os resíduos de feiras livres. Nós também temos os resíduos de poda e capina da cidade. Nós temos também as algas residuais do nosso litoral. Então, eu digo residuais porque são aquelas que são retiradas, né? Porque já estão mortas e aí tem que se levar para um aterro sanitário. É resíduo também. Nós temos o nosso esgoto sanitário também produzido, né? Nós produzimos em torno de 100 a 200 litros de esgoto por habitante dia. Então, é uma outra questão muito preocupante, né? Então, se a gente for fazer uma conta, aqui na minha casa eu tenho quatro pessoas, eu, minha esposa e minhas duas filhas, nós geramos aí por dia entre 400 e 800 litros de esgoto, né? Então, é um outro problema, né? E aqui é uma ilustração que mostra para vocês uma tecnologia, né? Para minimizar, mitigar esse impacto ambiental. Tratamento. É uma estação de tratamento compostas por várias etapas em que o intuito dela é devolver para o recursos hídricos, aqui vocês podem ver, né? O lançamento desse esgoto tratado para o meio ambiente em uma condição em que esse corpo hídrico consiga depurá-lo sem ter nenhum problema, tá? Então, esse é o grande objetivo, mas tem esse problema, né? Bom, falando um pouquinho da poluição hídrica, né? Como eu já falei quando eu ilustrei para vocês, o lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares é muito comum, a gente observa muito isso, né? Aqui, principalmente, na nossa capital. Principalmente pela baixa cobertura de coleta de esgoto sanitário, né? Então, e além do esgoto sanitário, nós temos os outros afluentes gerados pelas pequenas indústrias, né? Como a gente viu aí das casas e farinhas, temos diversos outros exemplos, né? De pequenas indústrias de laticínios, enfim, e aí lá vai. Então, com isso, promove o aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, né? Porque o esgoto, ele é rico em nutrientes, né? Nitrogênio e fósforo, por exemplo, e pode levar à ocorrência do processo chamado de eutrofização, né? E essa imagem aqui ilustra muito bem o que acontece nesse processo de eutrofização, né? Então, aqui eu tenho uma área urbana densamente povoada com indústrias, residências, enfim, né? Que lança os seus poluentes domésticos e industriais causando uma perda da biodiversidade aqui presente nesse ambiente aquático, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Você tem ideia, nesse local aqui, é praticamente impossível você encontrar espécies de peixes, né? Por quê? Porque o oxigênio dissolvido está muito baixo, a concentração do oxigênio dissolvido, muito baixo. Mais adiante, a gente tem uma região, uma área rural pouco povoada, mas que ainda tem um certo lançamento de poluentes domésticos. Claro que a quantidade, a carga lançada aqui é muito menor do que nessa região. E aí a gente já consegue observar uma certa diversidade de organismos, alguns protozoais, cianobactérias, muito pela questão do lançamento do efluente, algumas larvas de mosquito também, e também a presença de peixes tolerantes à poluição. Então, a gente tem aí, por exemplo, a condição de saturação de oxigênio dissolvido na água, e algumas, a literatura aponta que uma concentração de OD inferior a 4, mais ou menos, 4,5 a 4, é uma condição em que há uma grande dificuldade de ter peixes mais exigentes ali presentes, naquele ambiente aquático. E mais à frente, a gente tem uma área desabitada, um campo desabitado, tornando uma água limpa, que a gente tem uma maior diversidade de espécies vivendo em equilíbrio. Então, ao longo do rio, há essa possibilidade de a gente ter, mesmo com esse lançamento ajusante de poluentes, lá na frente, a gente tem um rio com águas limpas. Então, a gente tem alguns exemplos no Brasil, por exemplo, o Tietê. Parece incrível, mas tem uma parte no Tietê, bem distante lá do lançamento da capital, que as condições da água é muito melhor do que aquela que a gente já conhece na capital, São Paulo. Bom, a eutrofização, a poluição do rio, o lago, o mar, ele começa com o aumento do nível de nitrogênio, potássio e fósforo na água, pelo lançamento do esgoto sanitário, promovendo um crescimento populacional das algas, porque elas precisam, são vegetais, elas precisam desses nutrientes para crescerem, elas crescem em uma quantidade descontrolada, produzem oxigênio na fotossíntese, aí há a proliferação de bactérias aeróbias e aí com essa proliferação há a redução da concentração de oxigênio dissolvido na água, consequentemente a gente vai ter a morte de vários animais aquáticos e aí vocês observem que a partir da morte deles, o oxigênio dissolvido na água presente, ele acaba sendo utilizado por conta da presença desse material, dessa matéria orgânica dos peixes mortos que está sendo degradado lá dentro do próprio recurso hídrico fazendo com que haja redução do oxigênio dissolvido e aí quando você tem essa queda significativa do oxigênio dissolvido pode chegar a zero aí você tem uma região já anaeróbia onde a gente vai ter a proliferação de micro-organismos anaeróbios e consequentemente a produção de gases mal cheirosos muito principalmente ligado ao gás sulfídrico que é um dos gases gerados um dos possíveis gases gerados na digestão anaeróbia aqui eu tenho um exemplo do que acontece a partir do momento em que a gente tem o lançamento de afluente então eu tenho aqui uma certa concentração de oxigênio dissolvido e uma baixa dbo e aí a partir do momento em que eu lanço esse afluente eu tenho um aumento da concentração de matéria orgânica presente no meio e aí eu tenho um decaimento significativo do oxigênio dissolvido observem que a partir de um certo momento ele começa a aumentar porque essa matéria orgânica que está presente no lançamento ela começa a ser degradada oxidada então é esse decaimento da matéria orgânica com o aumento da concentração de oxigênio dissolvido e sal ao longo do rio em algumas situações a gente tem um lançamento acumulado e aí a gente não consegue ter essa recuperação aí a gente tem realmente um rio morto como é o caso do nosso salgadinho localizado ali no vale do reginaldo então a gente já não tem mais nem na centra não existe mais o salgadinho ele hoje é alimentado com água de drenagem e esgoto sanitário em esgoto é fluente aí aqui nós temos alguns exemplos isso aqui é uma foto já um pouco antiga da lagoa da Pampulha veja que a gente tem a presença e crescimento na etrofização um descontrole no crescimento das algas por conta do lançamento de esgoto sanitário aqui o famoso rio Tietê em São Paulo essa lagoa da Pampulha ele passou por um processo de melhoria principalmente pelo investimento no saneamento básico na coleta dos efluentes e aí teve uma melhora significativa não sei hoje como está mas passou por um processo de recuperação e foi muito eficiente beleza? dúvidas? agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a visão geral do tratamento de resíduos vou falar um pouquinho em linhas gerais das tecnologias existentes vamos lá tratamento de resíduos primeiro a gente precisa para pensar na tecnologia conhecer as características do resíduo que a gente vai tratar aqui eu tenho para vocês uma tabela das características típicas de esgoto sanitário do esgoto que nós produzimos e aí vocês podem observar tanto a contribuição per capita por habitante quanto a concentração a partir dos parâmetros analisados então aquilo que eu falei a DQO ela varia em torno de 400 a 800 e a média típica é de 700 isso depende muito das características de efluente tem uma literatura que é muito usual a gente utilizar o Medical Fied é um livro muito famoso de saneamento que ele caracteriza o esgoto sanitário em fraco médio e forte e aí ele dá as características desses parâmetros em função dessa característica fraco, médio e forte mas tipicamente para projeto a gente usa esse valor médio mas é muito importante a gente conhecer o efluente fazer análise daquele resíduo que a gente vai trabalhar tratar para poder ter uma caracterização mais fidedigna da realidade mas se a gente não tiver essa informação para projeto a gente pode usar a literatura porque para esgoto sanitário ele não tem grandes variações então aqui a gente tem todos os parâmetros pH fósforo fósforo orgânico inorgânico nitrogênio total então enfim tem todos os parâmetros aqui básicos e importantíssimos para o dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto sanitário nós também temos algumas características típicas de alguns efluentes industriais mas isso varia muito de acordo com o processo da indústria mas aqui tem alguns exemplos do gênero alimentício aqui tem os tipos conservas doces então ele dá mais ou menos aqui as principais características de bebida cervejarias refrigerantes vinho têxtil couro polpa e papel indústria química de sabão e pvc indústria não metálica cimento siderúrgica fundição laminação então tem alguns indicativos na literatura mas de novo isso depende muito do processo produtivo por exemplo na indústria de bebidas existe todo um processo de sanitização dos equipamentos isso pode variar a prática então isso vai influenciar com certeza nas condições do efluente gerado naquela indústria ok bom no processo de tratamento de resíduos nós temos diversos níveis de tratamento então o primeiro nível de tratamento é o nível preliminar e o que acontece nesse nível preliminar então você tem o esgoto o efluente bruto chegando na sua estação tratamento ele tem que passar primeiro por um processo preliminar que consiste na remoção de sólidos grosseiros flutuantes de grandes dimensões então temos diversos exemplos desde talheres até sofá cadeira tampas de refrigerantes tampas de garrafas de cerveja vidro então esses materiais são retidos nesse processo preliminar eu sempre cito um exemplo de uma experiência que a gente teve lá em São Carlos porque eu na época que eu estudava lá eu estudava junto com o professor Antônio Neto né o Neto e aí tem na USP tem uma estação de tratamento que trata o esgoto do campus e aí para não ficar sem efluentes eles ligaram com o esgoto de uma parte do bairro para não ficar sem alimentar a estação e aí teve um momento em que no sistema de tratamento preliminar que a gente vai ver já já que é um gradeamento basicamente chegou um feto você tem ideia do que chega chegou um feto lá e aí teve que chamar polícia um monte de coisa então assim chega pode chegar tudo lá até dinheiro né até dinheiro não sei a nota de 200 reais mas chega sim também certo então o grande objetivo do nível preliminar é esse aí depois nós temos o tratamento primário que consiste na remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis aqueles que podem sedimentar e já numa parcela da DBO da matéria orgânica de sólidos sedimentáveis então aquilo que passou no preliminar pode ser removido que é sedimentado sedimentável no tratamento primário aqui eu tenho um exemplo típico de uma estação de tratamento preliminar nós temos aqui um gradeamento aqui vocês podem ver uma grade esse é um processo manual o operador fica aqui em cima com um rastelo você sabe o que é um rastelo aquele ciscador ciscador então o fluxo é daqui para lá então ela tem essa inclinação para poder exatamente favorecer a retenção dos sólidos e aí com uma certa frequência o operador vem aqui e puxa com um rastelo para cima esses resíduos que são levados para um leito de secagem depois destinado em um aterro sanitário em seguida o que passou nesse sistema de grade vai para uma caixa de areia que é essa imagem que vocês estão vendo aqui são duas caixas de areia geralmente é projetado assim então por que porque enquanto um estiver limpando e manutenção fecha a outra está em operação então essa caixa de areia serve exatamente para a sedimentação e acumula aqui no fundo do material sedimentável e aí já consegue reduzir um pouco da matéria orgânica nesse processo por que isso é importante gente porque se esses materiais forem para dentro da estação eles podem promover problemas nas bombas nos reatores enfim em todo o processo à frente do sistema de tratamento por que? porque eles são a maior parte é considerada inerte não reage principalmente o que fica na grade certo? chega muito saco plástico enfim tudo sem imaginar e depois nós temos aqui um medidor de vazão que é uma é uma calha pacho tá? chama de calha pacho que é um sistema de medição de vazão bom depois do primário nós temos o sistema secundário geralmente é onde para as estações geralmente param mas existe também um processo terciário no procedimento no nível secundário a remoção da DBO em suspensão matéria em suspensão mais fina que é remanescente lá da do processo por exemplo da caixa de areia também a remoção de DQO DQO solúvel matéria orgânica de forma de sólidos dissolvidos já não é mais sedimentável dissolvido e dependendo do processo há necessidade de uma etapa terciária que essa etapa ela serve para a remoção de poluentes específicos então por exemplo eu tenho lá a presença de muitos nutrientes que a gente já viu que esses nutrientes podem causar efeitos danosos ao meio ambiente como a eutrofização então eu posso ter que incorporar na minha estação um processo específico para a remoção de nutrientes nitrogênio e fósforo e até mesmo os patógenos os micro-organismos que causam doença então eu também preciso fazer a eliminação desses patógenos também eu posso ter a eliminação de compostos orgânicos não biodegradáveis então eu tenho lá uma estação de tratamento que tem processos físicos e separação e biológicos e aí eu posso ter algum composto não biodegradável então eu posso precisar utilizar um processo químico ou físico-químico ou um processo oxidativo avançado para degradar esse resíduo também os metais tóxicos anteriormente conhecidos como metais pesados e também sólidos inorgânicos dissolvidos e micropoluentes ou poluentes emergentes certo? para esse processo aí de terciário né? bom, aqui eu tenho um exemplo de um sistema primário né? aqui são os sedimentadores da Compesa para vocês terem ideia né? aqui é basicamente um esquema de um um sistema de tratamento de resíduos industriais né? então nós temos aqui a entrada do efluente aí nós temos aqui a parte de de remoção preliminar né? sistema preliminar remoção de sólidos grosseiros aí também temos que ter a remoção de óleos óleos e graxas é muito importante porque isso influencia no processo nós temos um tanque de equalização que serve para manter um volume e uma concentração uniforme para poder a gente alimentar a estação de tratamento né? porque é é muito ruim quando a gente tem variações na vazão no meu sistema de tratamento então a gente usa um tanque de equalização que é como se fosse um tanque para armazenar e equalizar tanto a concentração quanto a vazão aí nós temos em seguida um decantador primário né? vai decantar o lodo aí vai ter o espessamento de lodo né? desse processo aí em seguida nós podemos ter um processo biológico de tratamento com um produto lodo né? nesse processo biológico a depender do processo eu posso ter uma produção maior ou menor por exemplo o processo aeróbio produz uma quantidade de lodo muito maior do que o anaeróbio então eu tenho a necessidade de ter um decantador secundário né? e aí eu posso retornar esse lodo para o processo por exemplo os reatores chamados de lodos ativados que são os reatores aeróbios é muito comum a gente fazer esse reciclo do lodo né? para poder inclusive melhorar o processo de produção porque o lodo é exatamente a cultura microbiana que degrada a matéria orgânica né? então devolvo para cá ou se há uma quantidade em excesso eu faço o espessamento de lodo tá? leite de secagem enfim né? enfim e aí depois eu tenho aqui o meu efluente tratado essa é uma básica lógico que se tiver alguns outros componentes né? por exemplo alguns compostos fenólicos aí eu preciso ter um sistema de tratamento diferente né? eu posso acoplar aqui né? outros processos outras etapas né? processos ou operações vocês lembram a diferença? um processo e uma operação uma operação ela é física né? então uma separação por exemplo é uma é uma é uma operação o processo é quando você transforma em algo então por exemplo eu tenho matéria orgânica e estou transformando aquela matéria orgânica em micro-organismo em lodo em biogás né? então isso daí é uma é um processo tá? quando há mudança ok? vamos lá aqui é uma tabela que ilustra vários tipos né? várias etapas no processo de tratamento tá? não vou nem falar em processo em operação porque a gente pode confundir o termo né? mas a operação lembre é processo de separação físico né? ou químico tá? agora quando tem transformação aí a gente chama de processo certo? então por exemplo peneiramento equalização e gradeamento é uma operação por isso que o pessoal da engenharia química tem o que? OP né? operações unitárias não é isso? operações unitárias lá beleza? então aqui no processo tratamento preliminar a gente pode ter um peneiramento uma equalização um gradeamento em seguida no tratamento primário nós podemos ter coagulação floculação decantação sedimentação flotação filtração tá? no processo secundário são os processos biológicos certo? aí nós temos os lodos ativados que são reatores aeróbios nós temos a filtração biológica nós podemos ter as lagoas de estabilização os biodiscos e os tratamentos anaeróbios certo? bom aí tanto nesse processo como nesse nós temos também a possível produção de lodo certo? e esse lodo ele é encaminhado para onde? para um sistema de tratamento de lodos que pode ser inclusive a própria digestão anaeróbia que consegue degradar o lodo ou uma centro de divulgação uma secagem uma flotação e um espessamento do lodo certo? para depois a gente destinar esse lodo eu esqueci da animação para depois a gente destinar esse lodo aí dependendo do lodo a gente pode fazer uma disposição no solo como um possível fertilizante e tem que ter cuidado com a legislação incineração também o aterro sanitário e em seguida nós temos o processo terciário que serve exatamente para remover aqueles poluentes específicos como por exemplo os nutrientes então nós temos a remoção de nutrientes nós temos a ozonização que é um processo de preeminação de patógenos também nós temos os processos oxidativos avançados nós temos também a dissoção em carvão ativado também temos os processos de separação com membranas para depois a gente ter finalmente o esgoto o efluente tratado tá bom? Geralmente a gente chama assim afluente é o que entra e efluente é o que sai então quando vocês forem pegar os artigos vai estar lá influente que é a entrada e efluente é a saída é o tratado beleza vamos lá aqui é uma configuração muito mas muito típica gente de estações que a gente encontra principalmente em locais que tem área espaço em municípios mais afastados da capital então essa é uma configuração muito básica recorrente aqui nós temos todo o tratamento preliminar grades caixa de areia ou desarenador e o sistema de medição de vazão em seguida é encaminhado para um reator anaeróbio que é muito mas muito utilizado o reator o ASB reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente foi criado por um holandês o Lettinger e aí isso aí eu posso eu encho a boca para dizer que eu conheci o Lettinger tive o prazer de conhecer o Lettinger num evento tem até uma foto com ele então para quem gosta por exemplo do futebol por exemplo é como se eu tivesse tirado foto com Cristiano Ronaldo Pelé o Messi enfim para mim é o Lettinger do saneamento do tratamento de resíduos foi um prazer enorme um cara super simpático ele é um pesquisador nativo é vivo mora na Holanda ele passou um tempo até em Recife ele tem muito contato com o pessoal da UFPE ele veio para cá fazer uma dar umas palestras enfim ele tem muito contato com o pessoal do Mário Cato a Lurdinha né bom e aí nesse processo gente há uma especificidade como ele é um reator anaeróbio ele não consegue remover nutrientes então o esgoto sanitário é rico em nitrogênio e fósforo no reator anaeróbio a gente não consegue remover o nitrogênio fósforo aí vamos lembrar lá ciclo do nitrogênio lembram? o ciclo do nitrogênio eita estão enferrujados então mas o que acontece no ciclo do nitrogênio eu tenho por exemplo no esgoto o nitrogênio amoniacal né e aí o que acontece eu tenho o nitrogênio amoniacal quando o oxido ele vira o que? nitrito depois ele vai para o nitrato né não é isso? que é a forma mais vamos dizer assim é considerada a forma mais antiga né final do da oxidação do do ciclo do nitrogênio né então no meu reator como ele é um reator anaeróbio eu não consigo promover a oxidação tá não consigo remover para depois ir para nitrogênio gasoso eu não consigo porque a oxidação do nitrogênio do ciclo do nitrogênio ele acontece na nitrificação aí anotem né nitrificação né e como é um processo anaeróbio não acontece eu tenho que promover algumas condições específicas para fazer a desnitrificação que é nitrogênio amoniacal nitrito nitrato é o processo inverso né do nitrato até o nitrogênio gasoso aí eu consigo remover o o o nitrogênio para o gás para formar o gás nitrogênio certo e aí a necessidade de remover esses nutrientes num processo que consegue qual é o processo que consegue remover nutrientes um processo aeróbio aí eu tenho por exemplo aqui o exemplo de uma lagoa facultativa certo que é consegue remover o nitrogênio fazer um polimento do efluente que saiu desse reator o asb tá aí dependendo do processo geralmente é comum a gente encontrar aqui uma cloração né um tanque de cloração para poder eliminar os patógenos e depois lançar no corpo receptor num rio ali próximo tá então basicamente essa é a configuração das estações que a gente encontra muito aqui nos municípios né tem muitas lagoas e esses reatores o reator o asb é o reator anaeróbio mais utilizado aqui eu tenho alguns exemplos para vocês algumas imagens de reatores o asb certo esse aqui são reatores o asb de seção retangular né pode ver aqui são vários retangulares nós também temos reatores o asb cilíndricos né então esse aqui é de mil litros esse outro aqui é de 75 metros cúbicos isso aqui deve ser no japão né se eu não estou enganado se alguém conseguir traduzir aí para mim né esse aqui é um reator de 100 metros cúbicos esse aqui é um reator de 400 metros cúbicos esse aqui é um reator o asb tá é muito utilizado não só no Brasil mas no mundo inteiro é um dos mais utilizados o reator o asb ele tem grandes vantagens né ele tem uma eficiência muito ele tem eficiência elevada ele produz o biogás porque ele é um reator anaeróbio tá e consegue também suportar algumas flutuações na carga orgânica maior do que e produz menos lodo do que um reator aeróbio tá então o lodo é um outro problema nas estações de tratamento vamos lá aqui é um exemplo de uma estação de tratamento de afluentes em São Paulo Etimário Araldo Candelo aqui vocês podem observar gente a complexidade então temos aqui todo o sistema de tratamento preliminar que chega às vezes é um tratamento até subterrâneo que eles fazem enfim mas tem a estação elevatória aí tem a caixa de chegada do esgoto estação elevatória tem todo o sistema de gradeamento aí aqui tem alguns sopradores porque são lagoas aeróbias estão vendo aqui isso aqui são lagoas aeróbias e aí depois lagoas de lodo ativado que são as lagoas aeróbias então aqui tem só aqui é uma casa de soprador exatamente para lançar o oxigênio aqui dentro para poder tratar o resíduo aí depois aqui das lagoas aeróbias nós temos os tanques de decantação porque produz muito lodo aí depois que passa vem para cá e fica um tempo imparado para decantar aí depois aqui tem as lagoas de retenção que eles têm lá aí tem aí tem aqui no final engraçado aqui que ele tem a calha-pacho aqui no final ele mede a vazão só no final aí tem todo o sistema de adensador de lodo de desidratação exatamente para poder lançar levar o lodo para manter o sanitário e uma estação de tratamento de reuso que eles fazem o reuso desse afluente para não sei para que mas pode ser para por exemplo para irrigação para irrigação e lógico que uma parte deve ser lançada aqui nesse corpo hídrico que passa ao redor da estação certo? então veja que é um sistema bastante interessante né? essa imagem é uma imagem bastante atual da mais nova estação de tratamento de Maceió a ETI que está localizada no Benedito Bentes composta por uma tecnologia de reatores aeróbios né? reatores MBBR tem uma capacidade de eficiência bastante elevada ela tem ela tem uma capacidade de tratar de tratamento de 1.300 metros cúbicos por hora então ela pode beneficiar 200 mil pessoas na parte alta do Maceió finalmente a gente ganhou uma estação com essa com esse porte né? também está para ser construída uma nova estação ali próximo ao quartel do exército por trás né? para a gente fazer o tratamento e a disposição adequada dos nossos refluentes né? coleta tratamento e disposição final agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios da digestão aeróbia né? que é o o quarto ponto é rapidinho bem curtinho tá? aí eu dou um intervalinho e aí depois a gente vai fazer uma atividadezinha uma brincadeirinha tá bom? para a gente movimentar um pouquinho os conhecimentos bom então vamos lá dando continuidade o quarto ponto é a gente vai discutir agora os princípios da digestão anaeróbia né? quais são as principais rotas interferentes gente claro que a gente não vai aqui cessar esse ponto a gente vai discutir ao longo do curso inteiro mas para que vocês já tenham ideia para aqueles que nunca viram a digestão anaeróbia né? ou para aqueles que viram complementar a gente precisa conhecer o passo a passo o que é então essa digestão anaeróbia tá? e a gente vai ver agora né? então veja só gente o primeiro passo é o seguinte nós temos diversos resíduos aí presentes que podem ser tratados através de processo de digestão anaeróbia né? mas a gente já viu que a digestão anaeróbia tem uma limitação lógico né? que é a impossibilidade de remover nutrientes mas existe uma outra limitação que é exatamente a degradação de orgânicos complexos de resíduos orgânicos complexos são aqueles resíduos que tem grande quantidade de proteínas lipídios carboidratos certo? por quê? porque o processo de digestão anaeróbia ele acontece através da degradação por micro-organismos não vamos chamar nem bactérias tá? então aqui tem gente que já fez meu curso né? e sabe que eu não gosto de especificar bactéria né? porque a gente tem lá o domínio bactéria e o domínio o que gente? para o outro domínio as metanogênicas alguém sabe? as arqueias eu esqueci eu nem me fantaseei hoje de arqueia né? depois a gente relembra então vamos lá quais são os principais rotas e os interferentes né? então eu estava falando com vocês nós temos aqui uma um dos limitantes da digestão anaeróbia né? que é a remoção de nutrientes e um outro limitante que é a remoção né? a degradação da matéria orgânica complexa isso por quê? porque esses resíduos orgânicos complexos eles não conseguem passar pela membrana celular dos micro-organismos né? então faz-se necessário uma etapa inicial que é a primeira etapa da digestão anaeróbia que é a hidrólise né? a hidrólise é realizada por bactérias fermentativas tá? então aqui a gente pode chamar de bactérias essas bactérias fermentativas trabalham para quebrar esses compostos orgânicos complexos como os carboidratos proteínas lipídios em orgânicos mais simples como por exemplo os açúcares aminoácidos e peptídeos certo? então elas trabalham por exemplo para produzir enzimas exoenzimas que são capazes de degradar a proteína a protease por exemplo aos lipídios a lipase e carboidratos as amilases certo? então elas produzem elas excretam exoenzimas que vão exatamente quebrar esses compostos complexos e gerar os açúcares aminoácidos e peptídeos beleza? então esse é o primeiro processo primeira rota primeira etapa a hidrólise para que depois veja só como é interessante essas bactérias vão trabalhar para gerar o alimento que é isso aqui dos próximos micro-organismos que são as bactérias fermentativas aí o que essas bactérias fermentativas fazem? elas realizam a etapa chamada de acidogênese está aqui a segunda etapa acidogênese o que elas fazem gente? elas utilizam os açúcares aminoácidos peptídeos produzem ácidos orgânicos e também produzem já dois gases o hidrogênio e o CO2 beleza? então elas utilizam no seu metabolismo esses compostos simples para produzir os ácidos orgânicos e hidrogênio e CO2 beleza? aí depois esse é o processo chamado de acidogênese depois desse processo nós temos uma outra etapa aí claro nessa etapa de acidogênese é importante frisar que além do hidrogênio e do dióxido de carbono a gente também pode gerar os álcoois que eu esqueci de falar além dos ácidos orgânicos propionato butirato acetato a gente também pode produzir álcool o etanol pode produzir o etanol então por exemplo eu posso pegar a vinhaça utilizar a vinhaça aí vai passar pelo processo de hidrólise de acidogênese e na acidogênese a vinhaça que foi oriunda da produção do etanol eu posso mais uma vez utilizá-la para produzir etanol de novo aí seria o etanol 2G tá? de segunda geração beleza? depois nós temos uma outra etapa que é chamada de acetogênese o nome é fácil gente ó acidogênese gênese é produção de ácidos a outra etapa é acetogênese gênese produção de acetato certo? tá aqui o acetato então o que acontece um grupo de bactérias acetogênicas vão utilizar os ácidos orgânicos e uma parte dos orgânicos simples que não foram consumidos para gerar o acetato mas também há a produção de hidrogênio e CO2 por bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio e também há um outro grupo de bactérias que consomem o hidrogênio que são as bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio que vão ó pegar esse hidrogênio e gerar o acetato beleza? então essa é a etapa chamada de acetogênese ok? então veja que uma etapa depende da outra né? isso são etapas que são realizadas em cadeia né? em cascata certo? e aí depois dessa etapa nós temos a metanogênese finalmente mas veja só gente esses micro-organismos aí já não são mais bactérias são arqueias elas são tão exigentes tão exigentes que elas só usam só usam o hidrogênio CO2 e o acetato para a produção do metano então se essas micro-organismos desculpem né? se essas arqueias metanogênicas não tiverem esse daqui ou esse tá? a gente não vai conseguir produzir o metano e aí o que acontece? pelo balanço 70% do metano vem do acetato vem daqui dessa rota e 30% vem daqui do hidrogênio certo? aí nós temos ó metanogênicas hidrogenotróficas o próprio nome já diz hidrogênio que vão consumir hidrogênio e as metanogênicas acetoclásticas acetato vão consumir o acetato beleza? mas aí gente nem tudo são flores nós temos um grande problema se nesse resíduo tiver a presença de sulfato enxofre compostos contendo enxofre aí vocês podem perguntar professor o esgoto sanitário possui enxofre? possui sulfato? o que vocês acham? e aí qual que é a fonte do sulfato no esgoto sanitário? alguém sabe? assim quando a gente pega de repente um pano de chão para lavar a gente tem sulfato e aí esse é uma das possíveis fontes de sulfato presente no esgoto sanitário e aí quando a gente tem a presença de sulfato a gente pode ter uma rota que é concorrente estou falando de concorrente gente ela deixa de produzir o metano para produzir o que? H2S sabe o que é o H2S? gás sulfídrico é aquele gás que tem aquele odor de ovo podre aí eu sempre uso esse exemplo que é bem típico nosso que nunca passou num dia de sol no salgadinho como hoje por exemplo e sentiu aquele odor de ovo podre o que é aquilo? é porque o salgadinho já não tem mais oxigênio dissolvido já é uma região anaeróbia e aí há a degradação da matéria orgânica presente no esgoto que é lançado lá por micro-organismos anaeróbios que tem enxofre que tem sulfato e aí gera o gás sulfídrico então veja o que é que esses micro-organismos fazem as famosas BRS bactérias redutoras de sulfato olha o que elas fazem gente elas já pegam aqui os ácidos orgânicos e já desviam a parte para produzir o gás sulfídrico e CO2 e também utilizam o hidrogênio CO2 para produzir o gás sulfídrico veja se ela usa os ácidos orgânicos que eram usados para produzir acetato e para produzir hidrogênio e também usam o hidrogênio significa que eu vou ter uma produção menor de metano né no meu processo então ela é concorrente à metanogênese certo? então ela é indesejada principalmente se a gente quiser trabalhar com biogás né porque eu vou ter um biogás que é rico em gás sulfídrico que é corrosivo tem odor gera odor desconforto enfim né então esse é um problema que tem que ser enfrentado certo? aí vocês podem perguntar mas professor e o que é que influencia aí nessa digestão anaeróbia? certo? o processo de digestão anaeróbia tem vários fatores vários parâmetros que podem influenciar e a gente vai estudar ao longo do curso vários mas eu já vou adiantar aqui para vocês alguns certo? alguns exemplos de fatores diferentes o primeiro deles é a temperatura do reator certo? entendo como reator como um ambiente fechado né onde ocorrem lá as reações biológicas certo? então por exemplo se eu tenho uma elevação da temperatura o que é que vai acontecer com as reações velocidade das reações ela vai aumentar por isso que eu dei o exemplo do salgadinho no dia de temperatura mais elevada está produzindo mais gás por quê? porque aumentou a velocidade de degradação então há um limite lógico né e aí existem aí vocês podem dizer professor mas existem micro-organismos que trabalham em várias faixas de temperaturas existem vários tipos né nós temos micro-organismos que trabalham com baixas temperaturas que são os os psicofílicos nós temos os micro-organismos mesofílicos que trabalham em temperaturas intermediárias ali de 25 30 30 de 25 a 30 a 40 e poucos graus mais ou menos né e também temos os termofílicos que trabalham em temperaturas elevadas acima de 45 graus né eu já fiz um trabalho que a gente utilizou 60 graus Celsius a gente conseguiu produzir mas só que existe limites tá existe limites no processo a temperatura pode influenciar por exemplo eu tenho um biodigestor que é construído no campo céu aberto né então se eu tenho condições climáticas de baixa temperatura a eficiência de produção do biogás nesse ambiente ela é menor né eu não vou ter uma grande produção de biogás por conta da temperatura certo eu vou ter uma velocidade menor de produção há uma inibição na cinética né no processo por conta da temperatura o tempo de residência do substrato no reator isso é importante gente por quê é eu tenho que ter um balanço no meu reator de quantidade de micro-organismo e quantidade de alimento para ele degradar eu não posso simplesmente deixar um resíduo dentro do reator um tempo insuficiente para ser degradado é como se a gente é muito parecido com o nosso processo de digestão eu não levo um tempo para mastigar engolir e fazer a digestão e o nosso organismo absorver é a mesma coisa né então eu tenho que deixar um tempo suficiente dentro do reator para que aquela quantidade de micro-organismo consiga degradar aquela matéria orgânica ali presente eu estou associando isso a o que? a vazão então eu posso ter uma vazão muito elevada ou seja eu vou ter um tempo de residência dentro do reator pequeno né então eu estou a vazão muito elevada então ele está ficando pouco tempo no reator aí eu posso ter uma inibição no processo os micro-organismos não vão conseguir degradar toda aquela quantidade de matéria orgânica ali presente beleza então esse é um parâmetro importante ah professor e qual é o tempo ideal? pergunta complexa depende do resíduo e depende do tipo de reator que você vai utilizar tá por que isso? porque ele pode ter inibidores ele pode ter uma concentração de matéria orgânica diferente nutrientes compostos fenólicos enfim e do reator pelas características do reator tá também a composição do substrato a gente pode ter um resíduo substrato é um resíduo tá que é o alimento para os micro-organismos a gente pode ter altos teores de lignina lignina gente é aquela estrutura que envolve a biomassa né que impede que impede é a que impede que os micro-organismos tenham acesso por exemplo a sacarose então geralmente na estrutura numa biomassa a gente tem ao redor dela né como se fosse um cimento né a capa a lignina e dentro nós temos a hemicelulose e a celulose então se você não quebra essa estrutura de lignina você não tira a capa a casca aí os micro-organismos não conseguem acessar a hemicelulose e a celulose que são compostos mais fáceis de serem degradados então isso é um orgânico isso é um resíduo complexo tá então por exemplo eu quero trabalhar com bagaço de cana né eu quero trabalhar com uma biomassa e sei lá capim elefante então esses são tipos de substratos que tem uma estrutura lignocelulose a gente precisa ter uma hidrólise muito bem feita porque o segredo é você ter uma boa hidrólise se você não quebrar você não vai conseguir passar os orgânicos simples pra acidogênese nem depois gerar cetogênese nem depois gerar metanogênese né aí eu posso ter por exemplo resíduos ricos em carboidratos em proteínas em gorduras então tudo isso interfere tá o pH do meio também então vocês podem perguntar professor e qual o pH ideal pra digestão anaeróbia na digestão anaeróbia segundo a literatura ela varia entre 6,5 e 9 tá mas assim a margem o valor médio é em torno do neutro em torno de 7,5 7 a 7,5 certo então o que é que acontece se eu tenho um desequilíbrio na minha fase acidogênica né então por exemplo aqui ó aqui eu tenho um desequilíbrio na minha fase acidogênica eu tenho um acúmulo de ácidos muito grande no meu reator se eu tô produzindo muito ácido o que acontece com o pH a gente aumenta ou diminui? diminui isso então veja eu vou ter um acúmulo de ácidos aqui uma concentração muito elevada de ácidos então vai diminuir então eu não vou mais conseguir andar pra cá pra metanogênese eu vou ter uma inibição porque eu vou ter uma quantidade excessiva de ácidos né e aí o meu meio ele não é tão alcalino que consiga neutralizar a produção desses ácidos então eu consumi toda a alcalinidade então eu acidifiquei aí eu não consigo passar pra metanogênese eu fico na acidogênese aí tem uma outra solução você pode trabalhar com a produção do hidrogênio que é deixar a rota parada na acidogênese beleza e aí os produtos depois gerados você pode ajustar o pH alcalinizar e levar pra um outro reator metanogênico pra dar continuidade no processo então há esse essa possibilidade de estudo que é a separação de fases um reator trabalhando na acidogênese e um outro reator trabalhando na metanogênese quando isso é indicado quando você tem um resíduo muito rico em carboidratos então por exemplo a vinhaça rica em carboidrato afluentes de indústria de bebidas cervejas refrigerantes amana e poeira então esses são resíduos riquíssimos em carboidratos que a gente pode melhorar o processo fazendo a separação de fases tá ok vamos lá menor partícula maior vai ser a facilidade do contato do micro-organismo com ela então eu tenho por exemplo lá sei lá uma palha de palha de milho sei lá palha de milho quero tratar a palha de milho então quanto mais eu triturar mais fácil vai ser o contato dos micro-organismos eu não vou ter tantas limitações questão de transferência de massa então eu vou ter uma melhoria no processo de gestão na aeróbia quanto menor for o tamanho da partícula certo e a outra interferente é a concentração de nitrogênio amoniacal certo é um outro inibidor do processo então eu posso ter uma inibição no processo pela quantidade de nitrogênio amoniacal ali presente no meio certo é um outro possível inibidor e também produtos da hidrólise como os ácidos orgânicos como eu falei agora para vocês eu tenho um excesso de ácidos produzidos muitos ácidos orgânicos voláteis produzidos aí eu vou ter uma queda no pH e consequentemente eu vou ter uma condição desfavorável para a metanogênese beleza bom aqui eu tenho só para divulgar lógico e ilustrar no meu canal do youtube vocês têm acesso a algumas aulas lá também tem o meu site aí tem o meu e-mail para vocês quiserem tirar dúvidas enfim esse foi o nosso bate-papo de hoje o nosso page que ou o o o o o o O que é o que é o que é?